Aqui no mundo de Dragon Block C, eu liberei uma transformação que me deixa completamente invencível Sim galera, eu realmente me torno invencível com essa transformação E hoje eu testei os meus limites como androide e mostrei os poderes máximos dessa transformação Então sejam todos bem-vindos ao Dragon Block Super Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou me tornar invencível aqui no Dragon Block C Mas antes de eu me tornar invencível, eu tenho que fazer algumas coisas A primeira delas é derrotar os androides da saga de Dragon Ball Sim, eu vou ter que lutar contra todos os androides Até porque eu estou na saga androide Vai ser a primeira vez que eu vou enfrentar alguém do meu nível, que no caso são androides Mas pra estar conseguindo lutar contra esses androides, eu tenho que vir aqui nesse bioma, o Dirt Stone Meu Deus do céu galera, eu assumo que eu tô com um pouco de medo Antes de enfrentar esses androides, eu acho que eu vou ativar todo o meu poder Aí desse jeito não vai ter perigo algum Prontinho, 56 mil de Battle Power Eu preciso derrotar os androides pra ter muito TP Com esse TP eu vou comprar a forma muito poderosa de androides Que no caso é esse potencial aqui, que custa 750 mil de TP Mas eu só tenho 300 mil E meu Deus do céu, meu corpo já quase não tá aguentando o Kaioken 10 vezes hein Bom, mas vamos lá Apareça androides Primeiro um alienígena, agora androides Que ótimo Onde é que esse mundo vai parar? Derrote androides 19 e 20 Meu Deus do céu, eles são muito fortes galera Tá, eu acho que eu vou focar no Dr. Guerra primeiro, que ele é mais fraco E que isso? Eu tô dando 20 mil de dano Nossa, é muito dano Tá, mas eu tô tentando lutar contra os dois Eu tô tentando ver a vida dos dois Eu tô tirando um razoável de vida Mas eles tiram bastante vida minha também, eu tenho que tomar cuidado Nossa senhora, eles são bem poderosos galera Eles são muitos poderosos Tá, mas eu acho que eu já tô conseguindo derrotar aqui o Dr. Guerra Eu só vou ter que comer um pouquinho de carne Porque o meu corpo não tá aguentando o Kaioken E pronto, volta batendo o Dr. Guerra Cara, ele tem bastante vida Porque ele é um androide também Ou seja, a resistência dele é muito alta Mas eu acho que eu consigo derrotar esses dois Para de explodir o planeta dos outros Dr. Guerra Meu Deus do céu Eu não tenho educação não rapaz E prontinho, o primeiro androide foi derrotado Agora só falta esse daqui que é o número 20 ou 19, não lembro Mas beleza, vamos Nossa, ele já tá com metade da vida galera Até porque eu sou muito poderoso Prontinho androide, você também vai ser derrotado Boa Até porque todo mundo sabe que o único androide do planeta Terra sou eu E o mais poderoso também Mas vamos ver o tanto de TP que eu vou ganhar Oh, um milhão de TP Meu Deus, isso é muito TP galera E desse jeito eu acho que eu consigo comprar a minha nova transformação Noob World 2 Meu Deus do céu Na minha forma base eu tenho 20 mil de Battle Power Virando um super androide eu tenho 34 mil E agora eu tenho o desbloquear poder máximo Vamos ver como é o poder máximo dos androides 28 mil é mais fraco Com o Kaioken aumentado uma vez eu chego a 45 mil Agora eu quero ver com o Kaioken aumentado 10 vezes eu chego a 60 mil Mas eu tô um pouco decepcionado, achei que ia ficar mais forte Eu acho que eu descobri uma coisa Essa é a primeira parte do androide pra liberar o poder máximo Então eu acho que eu tenho que liberar mais uma transformação Pra ficar mais poderoso ainda E pra liberar essa transformação eu vou precisar de 1 milhão e 500 de TP E a minha próxima missão é ir pra sala do templo Talvez eu possa ir lá ganhar um TPzinho hein galera Então pra concluir a minha próxima missão Eu comecei a spawnar um monte de Shadow Dummy E comecei a treinar na sala do templo Até porque desse jeito eu ia ganhar muito TP em apenas 25 minutos Que significa um dia no Minecraft Bom rapaziada eu acho que meu treinamento acabou Mas por algum motivo meu cabelo ficou dessa cor quando eu entrei aqui Eu acho que eu fiquei velhinho Mas se liga nos meus coletes Todos foram gastos E passou um dia do Minecraft E depois desse treinamento Eu tô com um total de 1 milhão e 355 mil de TP E eu vou passar em mente Desse jeito eu tenho 800 de mente E agora eu vou sair da sala do templo Eu realmente fiquei velho Eu tô velho Ah eu não gostei de ter ficado velho Eu tô com cabelo branco Nossa é porque eu passei 900 anos Na sala do templo Eu tô velhinho Eu vou pegar aqui meu radar do dragão E eu preciso encontrar só mais duas esferas Eu definitivamente não vou ficar velhinho Cara eu já encontrei duas esferas do dragão aqui no meu radar Só falta achar elas por aqui Achei a primeira e achei a segunda Apareça Sheilong Por favor realize o meu desejo Ae moleque Sheilong Por favor faça eu voltar a ser criança Isso é muito fácil E o seu desejo é uma ordem Muito obrigado Sheilong Agora eu voltei pro meu padrão E agora eu posso continuar finalmente a minha missão Novos androides Dr. Gero era um androide número 20 Parece que os androides foram ativados E um deles quer lutar Lute agora contra o androide número 18 A número 18 A minha inspiração e um dos meus personagens favoritos É o número 17 Irmão gêmeo da número 18 Cara eu acho que eu vou amar a luta contra ela Apareça a número 18 Meu Deus ela deve ser muito forte galera Ah nada de dano Ela não tira nada de dano E se bem que ela é bem resistente também né Até porque ela é um androide Eu tô dando pouquíssimo dano nela Bom mas eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar a número 18 Até porque ela já tá com metade da vida Para de explodir o planeta dos outros cara Bom número 18 Eu vou te derrotar Você fica explodindo o planeta das pessoas Já era Espero que o curirinho não venha atrás de mim Eu entendi a referência E vamos completar minha missão Mais um milhão de TP Meu Deus A minha próxima missão é contra um bio androide? Céu? Já? Ih vai ser difícil Eu acho que eu vou colocar um pouco mais em com e dex Eu vou deixar o meu dex em 500 E eu vou aumentar um pouco mais o meu com Quase 500 também E eu acho que se eu derrotar todas as formas do céu Eu consigo TP o suficiente Para estar conseguindo comprar a minha transformação Que vai me deixar invencível Então vamos céu Apareça É o céu da forma 1 Cadê essa barata? É ele dá um dano legal E quase não toma dano Meu Deus Tá o céu é muito resistente Até porque ele é um bio androide Ou seja Ele é um androide mais avançado Eita ele se transformou Que isso? Ele tá se transformando Nossa eu não sabia que o céu ia transformar Tá mas eu acho que eu consigo derrotar ele Até porque ele já tá ficando na metade da vida Tá eu tô perdendo até que bastante vida com o céu Ele é forte Eu tenho que assumir Bom céu você pode ser forte Mas você não é mais forte do que essa criança androide E se você não se transformar Eu vou acabar com você E já era céu Você vai ser derrotado Toma Boa consegui vencer o céu Mas vamos pegar meu TP 1 milhão e 500 de TP Eu vou upar o meu bio Assim eu aumentei o meu dano E agora eu preciso ir no bioma dos dinossauros Para derrotar os androides Parece que 16 é mais forte que o 17 Mas qual será o seu propósito? Oxe eu vou lutar contra os dois Tá eu vou tentar derrotar o 17 primeiro Nossa ele é minha inspiração E olha o dano que eu tô dando agora Eu tô dando muito dano Meu Deus do céu Olha isso Beleza Derrotei aqui o número 17 E agora vem a número 16 Você vai ser o próximo a ser derrotado E já era Número 16 também foi derrotado Cara eu tô realmente muito forte Isso nem deu trabalho E eu tô com 1 milhão e 300 Falta 200 mil Para eu liberar minha forma E minha próxima missão É contra o céu final Não Não é o céu final não É o céu com 17 E ele tá muito forte Beleza então Céu Eu vou te derrotar Você pode estar forte Mas eu tô mais forte do que você Cara É o que? Ele se transformou na forma perfeita Que isso? Calma eu vou ter que fugir galera Galera eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Foi mal o céu Fique aí cara Eu preciso pegar 200 mil de TP Antes de enfrentar o céu Então a melhor coisa a se fazer É fazer esse treino de concentração Com ele eu tenho certeza Que eu vou conseguir pegar 200 mil de TP Muito rápido Prontinho rapaziada Eu tenho TP suficiente Agora é só eu comprar A minha forma Boa Agora eu na minha forma Bufada Chego a 50 mil De battle power Meu Deus Imagina ativando o Kaioken Eu quero ver o quanto eu vou ficar 108 mil rapaziada Agora vamos enfrentar o céu Beleza O céu apareceu Eu já tô dando muito dano nele E em menos de um minuto Ele já tá com metade da vida Céu Você pode ficar perfeito cara Agora eu tô invencível Ninguém me derrota Olha isso Agora que eu tô com a minha nova transformação Cara Eu tô invencível Você vai ser derrotado Toma Já é Meu Deus galera Essa transformação realmente me deixou invencível Vou pegar meu TP E olha isso De onde eles vieram Céu Júnior Se o céu não aguenta comigo Imagina o céu Júnior cara Olha isso Eu tô derrotando um por um Muito fácil Já era Venha meu TP 2 milhões Que isso Pode vir céu Que eu vou te derrotar Deixa eu só comer um pouquinho antes Que o Kaioken tá me machucando O da hora que não é nem o céu que me dá dano galera É o Kaioken cara A única pessoa que me fere sou eu E o céu já tá na metade da vida Cara isso tá muito fácil mano É tipo Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Tá parei galera Deixa eu derrotar logo esse céu Vai Já era céu Aceite a sua derrota Porque você perdeu para outro androide E eu que sou o androide perfeito Vamos ver o meu TP 5 milhões de TP Meu Deus do céu Que bizarro galera Eu vou passar em mente E vou liberar a minha próxima transformação Meu Deus Ó Com o poder máximo Eu consigo 39 mil de battle power Porém com a minha forma abufada Eu consigo 55 mil de battle power Eu tô muito forte E eu ainda posso mesclar isso com o meu Kaioken Que deixa eu com 120 mil de battle power Vocês vão entender porque eu falo que eu tô invencível Galera Simplesmente o meu deck está indo a 6 mil Ou seja, eu tenho 6 mil de defesa O meu com tá vezes 20 Ou seja, é 490 vezes 20 Então a resistência de um androide é um absurdo E o meu will vai até 16 mil Eu realmente me tornei invencível aqui no Dragon Block Tchau 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 Tchau